Olá, me chamo Giovana e hoje vamos falar sobre o tema Ensinar de forma remota, desafios e barreiras encarados pelo educador na era digital. Olá, meu nome é Natália, somos bolsistas do Programa de Residência Pedagógica em História, uma parceria da CAPES com a UFBA. Atuamos no Colégio Estadual Costa e Silva, sobre a supervisão do professor Alex Costa e a orientação do preceptor Vinícius França. A chegada da pandemia provocada pelo Covid-19 obrigou as instituições de ensino a abandonarem a sala de aula física e a encararem a sala de aula virtual. Nesse novo contexto, os profissionais de educação tiveram que enfrentar o desafio de conciliar o trabalho com a vida privada. Nesse cenário, novas formas de se realizar as atividades surgiram e tudo de forma remota. Um dos inegáveis efeitos dessa mudança foi o aumento da jornada de trabalho dos profissionais de educação. Segundo uma pesquisa realizada pela Harvard Business School, houve um aumento de 48,5 minutos no trabalho do educador. Segundo uma outra pesquisa, essa realizada pelo Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chargas, em parceria com a Unesco do Brasil e com o Itaú Social, houve um aumento de 65% no trabalho pedagógico. Ou seja, agora professoras e professores têm uma demanda maior de reuniões, de realização de atividades, planejamento de aula, se deparam com aparelhos tecnológicos antes poucos conhecidos e, em alguns casos, totalmente desconhecidos, sem nenhum tipo de renumeração adicional, o que denuncia, no mínimo, um descaso com o papel do educador. É verdade que, com o avanço do coronavírus, muitos professores e professoras passaram a usar cada vez mais o meio tecnológico e as redes sociais para garantir as atividades escolares e preservar o direito à educação de cada estudante. Bom, com a suspensão das aulas presenciais, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual, foi visto um aumento no uso das redes sociais pelos docentes de 91,4%. Isso inclui o WhatsApp, e-mail e outros aplicativos online. Também foi evidenciado o crescente no uso de aplicativos de adaptação online para poder administrar aulas, fazer reunião pedagógica, fazer reunião de planejamento e liberar, disponibilizar para os estudantes material digital. Ao mesmo passo que o uso da tecnologia cresceu, os desafios enfrentados pelos profissionais da educação também cresceram. Segundo o levantamento feito pelo Brazilian Journal of Development, mais de 70% dos professores entrevistados possuem formação de nível de pós-graduação. Entretanto, somente 42% se especializaram na temática relacionada à tecnologia na educação. Outro dado exposto também foi de que 64% dos professores que lecionam nas instituições públicas de ensino e 32% que lecionam na instituição privada não receberam nenhuma orientação, nem tão pouco formação das escolas em relação ao ensino remoto. Assim, vemos que um dos grandes desafios de muitos professores e professoras em relação à tecnologia está em volta da carência de conhecimento acerca da mesma para poder facilitar a implementação do ensino no modelo remoto. Em decorrência disso, não podemos esquecer da dificuldade de manuseio técnico e operacional quanto aos instrumentos digitais e também o péssimo acesso à internet que muitos passaram a enfrentar, principalmente agora, nesse contexto que vivemos. Dados de 2019 do Comitê Gestor da Internet apontam que 38% dos lares não possuem banda larga fixa, que possibilita acessar imagens, vídeos, textos em quantidade e boa qualidade. Boa parte desses lares estão localizados no interior do país e nas periferias urbanas. Então, para concluirmos esse ponto, podemos ver a importância e a inovação que o magistério e a escola cumprem ao elaborar atividades remotas em meio a tantas dificuldades para garantir o direito à educação de todos e todas, como garante a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, e a Constituição Federal de 1888. Além dos desafios enfrentados com as barreiras tecnológicas e o aumento da jornada de trabalho, professoras e professores que tiveram que se adaptar ao ensino remoto se depararam com gastos e investimentos antes não existentes. Despesas com pacote de antivírus, aquisição de microfone, câmera de vídeo, iluminação, notebook, aplicativos de edição, aumento da velocidade da internet entraram na rotina financeira daqueles que puderam fazer tal esforço. Segundo a reportagem realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, professoras e professores relatam gastos demandados pela nova forma de trabalho que chegam a quase R$ 5 mil. São compras de material didático e de equipamentos a fim de melhorar as aulas ministradas. E muitas vezes esses professores não têm ajuda financeira nem tão pouco da instituição na qual trabalha, nem do Estado.